Daí galera, meu nome é Vinícius Zaganeto e esse é o Xadrez Relâmpago. Vamos lá, introdução a aberturas hoje aqui. Então a última coisa que eu tinha prometido era o gambito e dama. E por que eu prometi isso? Por que Vinícius? Só me diz, por que você meteu lá naquela pesquisa gambito e dama? Hã? Parece aquela bruxa de 71 falando, sabe? Satanás, é você? Ah, e por que eu estou falando isso? Bom, primeiro, estava lá porque eu queria estudar, entendeu? Esse negócio aqui do nosso canal é realmente a gente estudar junto e vamos que vamos. Mas por que o tal do gambito e dama eu estou ralhando? É porque o gambito e dama é muito difícil de dividir em tópicos. E ele é muito grande. Ele é muito grande. Olha, dá aí muita coisa para a gente ver. Dá para ficar aqui duas horas, fácil. Mas vamos lá que vai dar para dividir. Vai dar, vai dar. Vamos tentar aqui, vai ficar meio zoado, mas a gente vai resolver esse negócio já já. D4, D5, C4. Esse é o gambito e dama. Lembrando, o gambito é entrega de um peão por uma vantagem posicional. E aqui, o que Brancas vai tentar fazer? Brancas vai tentar manter esses dois pinhões alinhados aqui para ter o controle do centro. Então, é isso. A abertura é tudo mais ou menos a mesma coisa. Vamos dominar esse centro e tal. Mas antes eu queria conversar com vocês um negócio. aqui, qual é a diferença de jogar peão de dama para jogar um peão de rei qualquer. Seja qual for aqui, o cara pode jogar, enfim, E4. Qual é a diferença de jogar E4 e D4? Porque as partidas são completamente diferentes. Por exemplo, eu gosto de jogar peão de rei quando eu estou de Brancas. Eu jogo de vez em quando de dama, mas é só para zoeira. E tem gente que só joga peão de dama. Qual é a diferença das partidas aí? O que muda tanto? Bom, quando joga peão de rei, as partidas, elas são mais agressivas. O peão, a ala do rei, ela se torna um pouco mais vulnerável aqui, por estar abrindo esse lado. E a partida, e as peças, elas se desenvolvem de um jeito agressivo. É isso. O cara vai com sangue no olho para pegar o centro e para atacar o rei. Normalmente, as pessoas rocam para o mesmo lado e assim que vai. Agora, quando o cara joga D4, a partida é mais morna. Ela é... Não que não tenha umas agressivas, mas é que o cara visa um controle do centro, um negócio mais tático para poder ganhar a partida lá na frente. O cara dá uma cozinhada no galo, sabe? Tá ligado? Então, é isso aí. E é isso. É importante saber de peão de dama ao contrário de peão de rei. Então, jogou D4, D5. Tem várias coisas aqui que pretas podem fazer. D5 é o mais comum. E aí, C4. Jogando aí o gambito de dama. Daqui para frente, não tem muito o que a gente falar. Das brancas, vai depender do que pretas quiser jogar como defesa. Tá bom? Porque aqui não tem muito negócio. É tipo, você vai ter que esperar a preta ir decidindo o que ela quer jogar. Tá bom? E deixa eu começar falando aqui em algumas defesas. Porque eu acho importante a gente cobrir algumas dessas defesas para vocês entenderem melhor como que é o gambito de dama. Vamos começar com a que eu gosto. Eu já falei que eu gosto dessa. Eu joguei muito tempo. A defesa eslava. Então, eu de pretas lá, eu jogava aqui um C6. Tá bom? E aqui, já vem alguns ataques pela ala da dama. A ala da dama fica mais ativa. Vai poder jogar com A6, B5. Essa dama passa aqui para A5. Fácil. O bispo aqui de casa branca pode sair. O bispo de casa preta pode sair. Pode sair via fianchetto. Então, as peças das pretas estão ativas. E, em geral, elas viram aqui para o lado da dama. É onde vai acontecer a porradaria. Um jeito comum das brancas continuarem aqui é com o cavalo C3. Continuando a força no centro. O ataque no centro. E aí, um cavalo F6. Bispo G5. D por C4 é bem comum contra esse bispo G5 aqui, ao invés de levantar o peão de E6. É jogar bispo por C4. É bispo. Nossa! D por C4, Vinícius. E aí, brancas jogam com A4, já atacando mais agressivo aqui na ala da dama. E aí, a dama, aquela dama que eu falei, ela sai por A5, cravando esse cavalo aqui e atacando o bispo. E aí, bispo D2 volta aqui, descravando o cavalo. Agora, oferece algumas ameaças aqui ao sair com o cavalo dali. E aí, joga E5, para tentar desequilibrar as forças agora das brancas e o centro dela. E aí, vida que segue e vamos tocando a vida. Outro dia, a gente fala melhor sobre a eslava, mas é só para vocês terem uma ideia, é isso aí. Agora, vamos com outra aqui. Joguei um D4, jogou D5, joga C4. Gambito da dama aceito, também é comum, né? Menos comum, mas é conhecido também. O cara jogar D por C4, isso aqui em clube onde tem um pessoal mais novo de xadrez, assim, com menos conhecimento. Eles gostam de tomar todo gambito. Pega e toma, só para ver. Só para ver o que o outro vai fazer. Então, ele joga ali um D por C4. Não é ruim, tá? Não me entendo errado. Não é ruim, é só outra coisa. Agora, o importante disso aqui é não defender esse C4. Pouquíssimas, gambito da dama aceito ali, vai conseguir manter esse peão de C4. É diferente do gambito do rei. Mas aí, a gente fala outro dia. E melhor sobre cada um desses dois aí. Aí, aqui, é comum um E3. O cara jogar um E5 de novo aqui. Esse E5 aí é libertador, né? Aí, bispo por C4. Já aproveita aí e desenvolve o bispo. E por D4. E por D4. Cavalo F6. Aí, cavalo F3. Agora, vamos... Opa, F3. Aí, vai jogando tudo normal. Bispo D6 como se estivesse jogando uma abertura de peão de rei. O cara vai esconder o rei. Vai desenvolver as peças. Então, cavalo C3 aqui. Cavalo C6 lá. Aí, vamos tirar os bispos. Então, vai tirar o bispo aqui não, né? E aí, aqui também não. E aí, dama C2 ali. Vai tentar uns estilingue lá em... Lá em H7, entendeu? É isso aí. E vida que segue. Por último, vamos ver hoje a defesa Tarrachi. D4, D5, C4. E aí, E6. E6 aqui. Essa é bem simples de mostrar a ideia principal aqui. Mas eu quero falar o negócio do E6. Que comparado com a eslava, tem esse E6. A eslava lá tem o C6, né? Nessa, tem E6. E E6 já transforma esse bispo em pinhão gordo, né? A gente já tem... Já pode ver que o bispo se travou ali, né? Já para o lado das vantagens aí, que essa... Essa abertura tem. É que depois de um cavalo C3 aqui, bem comum aí. Um cavalo C3. As pretas jogam aí um lance que eles chamam de libertador aí, que é um C5. C5 abre o jogo de um jeito. Parece uma siciliana isso aqui. Parece um negócio todo aberto aqui, o lado da dama. E gera uma bagunça aí, uma sem fim. Essa abertura também é legal de jogar. Ali depois desse C5, rola um C por D. E aí pretas podem escolher qual peão vai tomar, tá? Então se quiser jogar um negócio um pouquinho mais calmo, joga E por D. Mas se não, né? Quer jogar um negócio mais louco? Joga C por D aqui, ó. Ameaçando cavalo aí. Provavelmente a dama vai tomar. E aí peão pôr. E aí a maluquice tá feita. Entendeu? Então é isso aí. Outro dia a gente conversa em mais detalhes sobre cada uma delas. E é isso aí. Valeu! E é isso aí, galera. Dúvidas, perguntas e trollagens aqui embaixo nos comentários. Se inscreva para receber as novidades do canal, que toda segunda-feira tem finais e sextas aberturas. Clica aí na sua tela para ver mais um vídeo do canal Xadrez Relâmpago. E bom xadrez a todos. Falou!